Fala mal de nós, faz favor, fica na sua Para de estender a mão quando cê me vê na rua Verdade nua e crua, cê não aguenta nem fodendo Só aí já me falou, cê não aguenta nem fodendo Pagar de louco é fácil, quero ver cê tá já preta Faixa preta, traz a tela na rua, parcela treta Boca de boleto, fala até um cê cobrado Pagam de quebrada até sair todo quebrado Errado quem achou que só meu som era pancada Precisam de boleto agora quem que dá mancada Seu círculo de amigos nunca viu uma quadrada Eu sei que cê tem uma, é que ela tá guardada Gangues de internet precisam de mais trampo, não de beat trap Fica fazendo cara feia, o que você quer ser sua filiada até a tempo Não é sangue do meu sangue, mas ainda são irmãos De gangue, sangue, aqui é só os bons O sangue é sempre frio, mas a chapa é sempre quente Quer testar a fé, pode ir pra bate de frente We go hard again this bitch, hell yeah canela fina Y'all niggas on booty, I'm soft and gelatina This shit right here, isso é parte da rotina Enchente de rima, pra esses é gotinha Canela fina, show livre, satisfação total a cada um que tá aí certo Canela fina, a chapa esquenta quando eu tô com o mic Mas não derrete quando no pé eu tô com o Nike Profissional no jogo, inveja em minha artilharia Deixa pico de perna torta tipo minha caligrafia Não se mete no que é meu, nem diz o que eu preciso Nasci pra incomodar, eu sou o seu dente do siso Isso é canela fina, ela faz chupeta no selo Nosso som é outra sensação, tipo buceta no pelo Avisa sua banca que a linha tá feita Avisa sua banca que as linhas tá feita E se sua banca se achar melhor Avisa essa sua banca que a minha já peita Peita Bato de frente num cabelo espreita Tipo doce de vó, cês não tem receita Aceita Foda-se o seu suor Arrancar sua cabeça enquanto o beat toca É a minha seita de zero a cem Dois segundos mano Eu sou titular, vocês são segundo plano Segundo plano E a prova da sua fraude É que no meu show cê tá de braços cruzados E sua mina me aplaude Eu sou o caos desses MC's MC's Eu sou o mal desses MC's E se você é fã de algum desses comédias Essa é a despedida até Tchau por esses MC's Cês tão querendo ceder? Não tão querendo pagar Tá duvidando de que? Quer ver os muleques chegar? Não tão querendo ceder? Então nós vamos tomar Se tão pagando pra ver